Olá galera do trecho! É, este vídeo vai ser direcionado a essa galera que tá no trecho e em especial, claro, pessoal que tá trabalhando com o Volvo, né, o FH, nova linha FH, né, Volvo aí então o pessoal fez um pedido, né, encontrei uns amigos aí que tá em dúvida e pediu o Kiko faz um vídeo pra gente ir acompanhando e de repente vai fazendo as configurações que tem que fazer sobre o piloto automático, então eu vou tentar ser o mais claro, o mais objetivo, o mais simples possível aí pro pessoal pegar bem esse detalhe do piloto automático na nova linha do FH aí, do 2022 pra frente já deu uma mudada, né, então se você prestar bem atenção, até inclusive no painel aí vou tentar mostrar então as funções aqui no volante pra clarear aí as ideias desse pessoal que tá, né, entrando aí pra operar aí, né, pra dirigir, pra enfim, desfrutar dessa ferramenta de trabalho que é um Volvo, né, o FH aí então, como eu disse, vou tentar ser o mais claro possível pra o pessoal tirar bastante proveito aí então convido você pra vir comigo então aí valeu? E faça bem um proveito eu vou tentar, que nem eu disse, vou ser bem claro mas assim, ó, direcionado a essa galera que tá no trecho por mais que você venha de outras marcas mas às vezes é um pouco diferente então as configurações aqui vou tentar ser bem objetivo aí pra você valeu? Então, bora, vem comigo aí é, pessoal, então através desta dica que eu vou passar pra vocês sobre o piloto automático então pra te trazer conforto e economia vou passar as configurações aqui como o pessoal me pediu então eu vou tentar ser o mais claro possível inclusive até coloquei uma câmera aqui não sei se vocês estão conseguindo ver eu vou tentar também colocar essa câmera pra ajudar, né pra clarear mais ainda aí a... na edição, né, do vídeo aí beleza? Então vamos lá ah... não sei se vocês notaram, né tá lá, ó pré-programado, 70 por hora se eu vou tirar, desativar tudo, ó vocês viram que tá desativado se tá desativado lá não aparece nada do piloto automático o que vocês vão fazer? vocês vão clicar aqui, ó no reloginho pro lado esquerdo aqui do do volante tem um reloginho, ó tá apontando uma flechinha é o piloto automático eu vou pressionar aí certo? pressionou ó lá piloto automático certo? tá aparecendo lá a opção de piloto automático adaptativo essa é uma outra parte mas vamos vamos setar aqui então aqui, ó quando eu clico aqui já cliquei, né o piloto automático então ele já me aparece o que? a... a última velocidade que eu programei então eu já deixei 70 por hora pra ficar numa velocidade bem tranquila que dá pra explicar e... e a gente não se atrapalhar aí beleza? as condições são favoráveis também da estrada certo? eu tô numa pista dupla então a... as condições são favoráveis pra usar fazer o uso do piloto automático beleza? cliquei ali vocês viram que tá entre um conchete ou entre parentes né? então ele tá pré-ativo foi essa velocidade que eu escolhi pra mim ativar ele então eu não preciso clicar mais aqui nesse reloginho eu vou aqui, ó lembra daquela voltinha parece que é a voltinha da Skoll então ele faz uma volta pra esquerda quer dizer retomar é... retomar quer dizer eu deixei pré-ativo então eu vou retomar na velocidade que eu programei então é só clicar aqui, ó nessa voltinha da Skoll pronto ó lá já saiu o entre parentes ele deixou de ser pré-ativo e tá ativo e tiro o pé do acelerador então agora é ele que tá acelerando certo? então tá ativado o piloto automático certo? agora é ele que vai comandar observem pra cima do 70 por hora certo? aqui, ó tem um range ali, né? que é um... um... uma gama, né? que tá me mostrando uma velocidade de 60 até 70 certo? ele pode baixar até próximo a 60 que ele vai identificar o momento dele acelerar então ele tá acelerando até 70 ele não vai acelerar mais do que 70 certo? no momento que ele pegar uma descida o que que vai acontecer? ele vai entender que vai passar do 70 por hora e ele vai acionar o piloto automático ele vai acionar o freio motor automaticamente ele vai acionar o freio motor passou do 70 ele já aciona o freio motor certo? e se a descida for uma descida que o peso que tem a carga que tá ali você que tá tá carregando o caminhão tá carregando aquele peso e começar a empurrar demais ele ele vai entender que o freio motor é o freio auxiliar né? é o freio motor não dá conta ele passa uma comunicação ele começa a se comunicar ali né? o módulo se comunica diz assim o freio de serviço me ajuda aí porque o o freio auxiliar não tá dando conta então vocês vão notar no próprio painel no display do lado onde aciona o freio motor que ele vai aparecer o desenho de um do lado da onde aparece do freio motor vai aparecer um desenho aonde ele tá usando o freio de serviço é um desenho de um freio uma roda freando e você vai sentir isso você vai sentir que o caminhão segura entendeu? aqui ó a condição é favorável então ele nem embala ele quase não pega ele tá praticamente andando assim ó na elegância aproveitando aquele embalo o que que eu vou fazer agora aqui mesmo o piloto automático acionado eu vou eu acelerar pra ele pegar uma velocidade pra eu fazer vocês entender que ele vai passar de 70 por hora e tá fora daquela programação dele ele vai acionar o freio motor olha o desenho no painel que vai aparecer o desenho no painel ó coloquei 80 tirei eu vou tirar o pé do acelerador ó acionou o freio motor ó o desenho do lado do ar ali o freio motor deu conta né que é o freio o freio auxiliar aí o freio de serviço não precisou ser acionado numa descida de serra ou um lugar mais que o declive ele vai aumentar mais vocês vão ver que ele vai fazer isso parece que tem alguém freando o que que é freio de serviço o que que é freio auxiliar Kiko então freio de serviço é a do onde você pisa lá no pedal do freio certo aqui no pedal do lado do acelerador né tem o pedal do freio aquele ali é o freio de serviço freio auxiliar é aqui o freio motor certo então vocês notaram que eu nem acionei aqui nem mexi aqui no freio motor porque tá lá né programei 70 por hora ó ele tá acelerando ele não passa disso quando começar a descer ali ele já vai parar de acelerar ele vai entender junto com o pré-mapeamento vocês podem notar que aqui ó do lado aqui do E ó tem uma montanhazinha tá em verde ele caiu em roda livre ó ele caiu em i-hole ó mas já acionou de novo por que isso? porque ele só tá programado até 70 o que que eu posso fazer? eu posso aumentar essa gama eu posso aumentar esse range pra pra 10 km por hora a mais então eu posso deixar ele pra acelerar até 70 e eu posso ir na configurações de sobrevelocidade e aumentar mais 10 por hora pra ir nesse espaço desse range pra ele entrar pra ele entrar no roda livre pra depois acionar o freio motor então além do 70 que ele tá acelerando ele pode chegar até 80 depois que ele vai acionar o freio motor então nesse espaço nesse range ele vai administrar melhor o roda livre ele entra no i-hole como é que faz isso? então aqui ó nesse botão aqui ó tem um desenho de uma engrenagem se diz configuração né uma engrenagem tem uma flechinha no relógio então o que que você vai fazer? você vai clicar aqui ó lá apareceu configurações de sobrevelocidade o que que eu faço? eu aperto aqui ó mais ó mais eu vou aumentar pra mais 10 olha o range olha a gama lá em cima lá na velocidade aparecendo aumentando mais então ele foi até 80 então esse 10 a mais que eu coloquei é pra ele administrar melhor quando ele entra em roda livre então agora como eu configurei ele tá 10 por hora a mais ele vai acelerar até 70 passou do 70 ele entra em roda livre a roda livre vai ficar até 80 acima do 80 daí ele entende que tem que acionar o primeiro segundo ou terceiro estágio do freio motor passou do 80 passou demais tá empurrando demais aí vocês vão notar que o freio de serviço vai ser acionado automaticamente é como se você estivesse pisando no pedal do freio pra não estourar muito o giro não estourar muito a rotação então eles se comunicam aí aí isso é automático é dele mesmo essa tecnologia então já tem no 2022 é e o 2023 agora na linha nova linha F do Euro 6 também certo entendido outro detalhe eu programei 70 certo eu vou desativar aqui aonde que desativa no zero desativei olha lá ele ficou entre parênteses ficou entre conscientes né observaram então se eu quiser fazer uma nova programação ele estando ali se eu quiser acionar pra ele pegar o 70 é só retomar certo mas se eu quiser que ele fique o piloto automático lá onde ele tá ali ó 55 por hora eu só vou aqui no 7 ó S E T 7 setar ok ó tá 50 quer ver ó 45 ó cliquei 45 tirei o pé do acelerador piloto automático entendeu que eu queria 45 diminuiu mais um pouco segura o pé no acelerador e ó seta de novo ó 40 aquela configuração que eu fiz aqui do mais 10 então de 40 ele vai lá no 50 e do 50 depois é que ele vai começar a acionar o freio motor entendeu já não é mais aquela configuração de 70 por hora pra chegar nos 80 acionar o freio motor então agora eu selecionei o que a metade da velocidade que que tava antes né agora eu tô em 40 ó e ele não passa tá no plano o que que eu posso fazer agora Kiko pra mudar de novo ó se você segurar apertado aqui no mais ó ele vai aumentar de 5 em 5 ó 45 50 55 60 65 70 só segurar apertado no mais ali ó tá indo lá no 70 ele vai buscar a velocidade ó que bacana né e aí o teu caminhão não tem o o teu caminhão não tem o como é que é o controle de velocidade descida o Euro 6 eu acho que até já vem essa linha F já tem né mas de repente o teu 22 não veio ou o anterior não tem também eu vou te passar uma outra dica bem bacana fecha fecha aqui ó na configurações de nível eco eu vou fechar aqui ó vou clicar aqui de novo e eu vou fazer o que fechar é o que diminuir a velocidade eu vou voltar lá na estaca zero no menos certo então ele vai entender que agora 70 por hora ele tá acelerando passou de 70 por hora ele já acionou no freio motor então ele já não entra mais em roda livre ele não tem espaço pra entrar em roda livre ele não tem espaço pra te trazer aquele conforto e economia né que o roda livre ele te traz né um conforto economia se você vai descer uma serra essa é a dica então se eu aqui ó diminuir aperto no menos aqui ó 65 60 50 por hora eu coloquei olha acionou o freio motor ele vai buscar o que e olha lá acionou o freio acionou o pedal do o pedal do freio freio de serviço viu que o desenho apareceu e olha aqui ó 50 por hora então ele entende que eu só quero acelerar até 50 Kiko depois de 50 eu vou acionar o freio motor aqui o freio motor tá trabalhando nessa descida aqui ó e numa descida de serra você pode programar isso aí é um controle de velocidade de descida ele vai administrar qual o estágio do freio motor que ele tem que acionar o primeiro segundo ou terceiro estágio vamos aumentar essa velocidade porque a condição da estrada que tá favorável eu só cliquei aqui ó mais fiquei segurando apertado né na tecla aqui e ele já foi aumentando de 5 em 5 e foi lá pra 70 o range diminuiu que ele não vai mais entrar em roda livre opa recapitulando vamos lá de novo então você clica aqui na engrenagem vai mais olha lá o range a gama lá aumentando eu tô aumentando o espaço pra ele ter um um fôlego que diz isso né um espaço assim pra ele ficar livre ó ele vai entrar em roda livre quer ver olha ele tá em roda livre e no pré mapeamento aparece lá a montanhazinha tá em verde ele tá te mostrando que ali ele tá fazendo economia ó apagou começou a acelerar a turbina começou a trabalhar vocês podem ver que a turbina também trabalha lá ó 60% né 50 60% na elegância e a rotação mil novecentos mil quando ele necessita de trocar de marcha pra aproveitar o embalo e e subir tipo aqui ó uma subida o que que ele fez ele se antecipou reduziu uma marcha pra aproveitar o embalo olha que bacana reduziu novamente ó ele acha o ponto certo pra não perder o embalo né você manter a velocidade tranquilo até aí então tá bom Kiko mas o meu caminhão é mais completo o meu caminhão é um LC ou um caminhão é um TC porque são quatro pacotes são pacote o SC que é o Standard que é o mais simples né tem muita coisa mas é considerado mais simples tem o EC né que é o é o Standard Class Executive Class o Luxe Class e o Top Class nessa configuração desse caminhão aqui ele é um Top Class certo tem todos os opcionais tem tudo que o produto né que a Volvo tem né pra oferecer pro mercado tem nesse caminhão então o que precisar tá aqui de tecnologia eu tenho aqui pra mostrar pra vocês aqui é onde entra então o famoso piloto automático adaptativo daí como é que eu vou acionar o piloto automático adaptativo se o piloto automático já tá acionado Kiko eu vou novamente aqui ó na tecla do piloto automático e clico novamente ó lá aí eu no mais aqui ó seleciono pra cima piloto automático adaptativo certo vou setar lá apareceu uma estradinha do lado 70 ali viu no momento que entrar um veículo em movimento na minha frente ele vai reconhecer que tem um veículo na frente então ele vai conduzir né conforme a velocidade que tá na frente ó apareceu um automóvel eu fui pra esquerda aqui pra entrar no campo de visão e ele vai identificar lá o veículo se ele diminuir a velocidade tem um quebra-mola se ele caiu saiu fora do campo de visão então eu vou ter que eu interagir agora não apareceu ninguém no campo de visão dele tem um quebra-mola então eu vou acionar eu o freio motor e vou posso acionar também o brake módulo módulo do freio aonde ele vai se reduzindo de duas em duas sem precisar você fazer a sem precisar você tá você reduzindo a marcha ele vai reduzindo porque você passou esse comando pra ele dizer ó vai reduzindo as marchas e ir acionando o freio motor pra ele ter mais eficiência certo com o piloto automático adaptativo ligado se eu tivesse um veículo na frente e esse veículo fosse diminuindo a velocidade pra passar o quebra-mola ele ia entender a mesma velocidade que do veículo que tava na frente pergunta que de repente o pessoal pode fazer Kiko mas essa distância ela pode ser você pode controlar a distância sim e daí já é aqui nessa tecla pra cima daquela configuração do sobrevelocidade configuração de sobrevelocidade você vai aqui ó ó lá apareceu o automóvel né então eu vou mais aumento aumentou a distância longe ele já vai começar a identificar e vai manter uma distância bem bem distante assim do veículo da frente não deixar chegar muito perto né eu costumo deixar aqui ó deixar aqui em dois aí é muito próximo não não é fique tranquilo tá tudo certo ali é 70 por hora vou ativar aqui ó um 7 né no retomar retomar retomei a velocidade olha como ele acionou o freio motor sozinho eu não tô fazendo nada aqui o pedal o pé tá fora ele foi buscar aqui ó reduziu a velocidade vocês viram que acionou o freio motor né e a configurações de sobre velocidade eu aumentei pra 10 então até 80 e ele tá de boa em roda livre entendeu quando ele chegar próximo ao 70 ou um pouco antes como é que é uma subida ele vai entender já pelo pré-mapeamento ele vai entender que ele tem que começar a acelerar um pouco antes ó ó começou a acelerar a turbina trabalhou reduziu uma margem reconheceu que a subida já era forte eu tô fazendo essa configuração de 70 por hora mas você pode fazer na velocidade que você desejar certo a velocidade que você setar aqui clicou aqui pra confirmar né a velocidade no momento que você tá acelerando clicou em 7 você setou a velocidade que desejava depois que configurou ali ele vai ficar sempre aquela velocidade que você de sua preferência 70 80 ou 75 enfim a velocidade que você achar assim adequado pra aquela condição daquela rodovia também aonde você tá andando que é uma rodovia favorável pra usar o piloto automático olha só ele tá acionando o freio motor tão vendo ó acionou o freio motor pra não deixar passar de 80 se a se a configuração de sobre velocidade eu não tivesse aumentado pra 10 no momento dos 70 por hora ele já ia acionar o freio motor daí ele não ia entrar em roda livre não ia aproveitar embalo a inteligência é tanta que ele nos ajuda no dia a dia né ele nos ensina o caminhão ele ensina pra gente certo então feito o pedido e o pedido foi atendido como eu disse espero que tenham gostado do vídeo aí se tiver alguma dúvida bota nos comentários e sejam felizes com o seu Volvo valeu tô de bom um abraço que a paz do senhor esteja com cada um de vocês a gente se encontra aí no próximo episódio com algumas dicas que vai ser de grande importância pro seu dia a dia fazendo a diferença também do seu dia a dia tô de bom um abraço fui tchau tchau tchau